Salve galera, meu nome é Thiago Pugliese, estou aqui para a gente fazer um treino de membros inferiores, pernas. Vamos fazer um treino para terminar suando com a perna vascularizada, com a sensação de ser treinou muito e vai durar muito pouco. Vem comigo! Primeiro exercício, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai afastar os pés em uma posição de sumô e vamos agachar, girou para o lado, fez um afundo. Conta um movimento, agachou, girou para o outro, dois movimentos, dá continuidade nisso e a gente vai fazer dez de cada lado. Então, um, um, para cá, dois, dois para cá, conta até dez. Quando terminar, troca rápido, transição, avanço, giro de tronco, voltou, avanço, giro de tronco. Repara que o meu tronco sempre vai para o lado da perna, dou o passo, dei o passo, girei. Dei o passo, girei. Não tem nenhuma vez que eu avanço o meu joelho lá para frente, que meu joelho atravessa a ponta do pé. Ele está sempre, ó, parado no lugar. Conta dez e dez também. Terminou? Isometria lá embaixo. Anda como se fosse o pato. Vamos fazer dez vezes cada perna. Terminou aqui, ó. Dez vezes e cinco. Posicionou? Dez vezes com a perna esquerda. Terminou a sequência? Descansa 45 segundos. Repete ela quatro vezes. Quero ver você me falar como você ficou depois. Bora, galera? Fica ligado no meu Facebook, no meu YouTube, no meu Insta. Vai ter muita novidade por aí. Quero ver vocês ofegantes igual, óbvio. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho